Mas aí a gente vai ter que tocar o barco agora, porque o Uniclinic fez o que precisava fazer. Venceu o Iguatu fora de casa e ficou com a quarta vaga nas semifinais. O Uniclinic está classificado. O jogo foi lá no Morenão, onde o Iguatu havia perdido apenas uma única partida. Repara a jogadora do Ronda. Aí o Ronda vai lá, de cabeça, coloca pra área e pimba! O Guilherme faz o gol. Gol da classificação do Guilherme. Ele ia cruzar, o jogador, eu acho que é o Dedê, trava. A bola sobe e ele consegue escorar pro Guilherme. Deu tudo certo, vê se consegue. Deu tudo certo, cara. Mas eu fico lamentando um jogo, uma decisão, você jogando em casa e tomar um gol dessa forma. Imagina pro time do Iguatu, um bom time, né? O jogador do Uniclinic tentou fazer o cruzamento, não deu certo. Ele não tem uma boa estatura, subiu, ganhou de cabeça, deu o passe e o time termina tomando um gol e perdendo o jogo. O empate, inclusive, era o Uniclinic. Já dava Uniclinic. Pois é, o empate já era Uniclinic.